Olá meu povo de todo o Brasil, estou aqui representando essa marca de perfume pra você que gosta de andar cheiroso, é, pra você chegar num ambiente com bastante gente e o povo falar assim, ô cara cheiroso, que seja uma mulher cheirosa, nossa o povo até pergunta, que perfume que é esse? Pera aí, calma aí, eu vou chamar quem mais entende de perfume estou chamando ela, Priscilia, que ela representa essa marca de perfume pra todo o Brasil ô Priscilia, tudo bem, opa, fala pro povo de todo o Brasil sobre essas fragrâncias é, então, nós estamos com a Amaca Paris, Cacá, é uma linha selecionada, ela é parfum, certo? Esse, por exemplo, aí é o Pac Rabano, nós estamos com a fragrância O Imortal, né, lembra muito o Pac Rabano, esses perfumes, com 50 reais você está adquirindo essa fragrância importada cheiroso, inclusive nós temos aqui o nosso blogueiro, né, o Edmilson Batista inclusive, a gente colocou até o CD dele aí, tá? Ele é o Garoto Propaganda e agora nós vamos ter também o Cacá, né? você gostou da fragrância, Cacá? olha se eu pudesse e meu bolso aguentasse, eu levava todos esses perfumes, porque é tão gostoso e maravilhoso que é um melhor do que o outro nossa, eu vou te presentear com dois, Cacá, pra você ver e se você gostar, e se o seu público também adquirir, eu vou fazer uma promoção excelente essa promoção é só hoje, tá? você adquirindo três perfumes, você ganha um batom, se for uma mulher, pra um homem, uma loção hidratante lembrando, Cacá, que a gente mexe não só com perfume a linha Amaca Paris, temos produto de cabelo, temos shake hoje o povo tá querendo andar sempre macro, né? é sempre bem elegante e com o cabelo bem arrumado, então Amaca Paris é assim, é lugar de gente feliz, venha você também fazer parte dessa família, Amaca Paris Cacá, é um prazer ter aqui você, viu? imagina, o prazer é todo meu olha gente, você que gosta de coisa de qualidade, tá aqui o telefone pra você entrar em contato mas ligue já, viu? aceita Pix também e como é que faz as formas de pagamento aqui? fala pro povo eu faço cartão de crédito, o Pix e o dinheiro vivo, né? lembrando que o meu telefone é 038-9122-64-6427 gente, temos o Mademoiselle, Lavisbelli, o Animales, Ferrari Black tanto pro homem como mulher venha sentir a fragrância que eu chegar dentro e vocês vão adorar digamos assim que seja um representante de loja e ele queira vender atacado você tem possibilidade de vender uma quantidade pra ele revender sim, Cacá, e lembrando que você que quer fazer isso a gente tem um desconto melhor você comprou na cima de 10 você ganhou um desconto bacana que cabe melhor ainda no bolso essa é vendedora de verdade, então tá aí o telefone pra você entrar em contato mas compro porque isso aqui é show, é 10 olha, o melhor perfume pra mim de todos os tempos não existe outro, esse é o melhor ó, Cacá falando, gente vocês que conhecem o Cacá, ó pega a visão, viu? e lembrando meu Instagram, me segue lá vai ter vários sorteios é Priscila Baleeira e detalhe, lembre-se a mulher cheirosa vale mais do que tudo na vida um homem bem cheiroso, um homem elegante não adianta andar só elegante adianta andar cheiroso e elegante junto, é uma dupla dinâmica parabéns que Deus abençoe, ilumine o seu trabalho boas vendas quando quiser trazer aqui pra divulgar o seu trabalho seja bem-vindo, as portas estão sempre abertas obrigada, Cacá, amém obrigada, gente ó, espero o contato, tá? aê, CD de Edmilson aí novo nas plataformas digitais corra lá e baixe o CD Edmilson Batista pra todo o Brasil